Olha o Valda já no ritmo, gente! Olá, Sandrinha! Fala sério! Tudo bom? Tudo bem? Você tá bem, Valda? Aqui tá ótimo, né? Quer dizer que você dança? Você tem gingado, Valda? Não tenho, eu me esforço, mas eu sou duro, né, Sandrinha? Até parece tímido, né, Sandrinha? Nossa, só... Oi, pessoal, tudo bom? Parece tímido, vai, Noemi, tudo bem? Ele não é tímido, não. Mas eu ia falar que é. Você fala que é? É, ele fica vermelho, então... Valda, conta pra gente que canelone é esse que você trouxe. Eu amo massa. Amamos. Eu sou viciado em massa, eu comeria todo dia. E massa recheada é sensacional. Eu acho que tem muita ideia, dá pra brincar muito, tanto com recheio quanto com molho. A ideia desse canelone aqui veio também por causa da Sandrinha, né, Sandrinha? Por que, Sandrinha? Vem pra cá, por quê? Porque a Sandrinha gosta? É? Porque a Sandrinha gosta? Não, ela gosta, mas ela foi pra Itália também, né, Sandrinha? Ah, sim, sim. E daí tinha um canelone lá de rúcula, a gente pesquisou bastante, a gente deu um toque nosso pra trazer pra vocês aí de casa. E eu falei que o sabor era maravilhoso. Aí eu falei, pois eu vou fazer. Ele arrumou pra você a receita. Aí ele colocou... 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 Que legal! Então vamos aprender um canelone de rúcula com massa de lasanha. É uma massa de lasanha... Você usa a massa de lasanha pra fazer tanto o canelone como o rondele. Então a gente vai usar aqui o canelone e a gente tem todos esses ingredientes aqui pra fazer o recheio. Só delícia, hein? Vai virar uma massinha. Anote aí então o que você precisa, começando pelo recheio. São 200 gramas de frango defumado desfiado, 250 gramas de queijo Minas Padrão, 300 gramas de ricota, 250 gramas de requeijão, aí temos salsinha, manjericão e azeite, tudo isso a gosto, uma cebola, uma folha de louro e duas colheres de sopa de azeitona. Molho, um litro de creme de leite, 50 gramas de manteiga, uma cebola, quatro dentes de alho, meio maço de rúcula, 200 gramas de bacon, 100 gramas de tomate cereja, duas folhas de louro e 100 gramas de parmesão ralado. Vamos montar como? Com um pacote de massa pra lasanha, a fresca e 50 gramas de parmesão ralado. Tô babando só com a leitura dos ingredientes, Valda. Não tem tanto ingrediente, mas ficou, o mix deles ficou sensacional, ficou uma delícia. Tem vários queijos gostosos, tem o frango, tem a rúcula. Tem, tem o frango defumado. Especial, vou dar um recado e volto. Tá bom. E aí a gente segue o passo a passo no arroba Gazeta Mulheres, tem todos os ingredientes, tá? Pra que você... Agora, ó, pronto, começamos, Valda. Vou começar pelo molho, eu sempre penso em processo quando eu cozinho. O molho sempre é legal a gente deixar cozinhando e apurando. A gente vai ter duas etapas no molho. A segunda etapa, eu comecei que vai ser o bacon. Por que eu comecei pela segunda etapa? Porque eu gosto de fazer o bacon num fogo mais baixo, pra ele ir suando. Olha, ele só tá suando, ele não tá fritando. Porque daí ele libera toda a gordura e ele vai fritar na própria gordura dele. Ele vai ficando crocante, caramelizado, devagarzinho. E isso só dá certo se eu faço com fogo baixo? Fogo baixo. Se a gente põe um fogo alto, não sei se você já reparou, fica um cheiro... O cheiro não é agradável do bacon queimado. O bacon tem que ser feito num fogo mais baixo, devagarzinho. É paciência, né? Tá ótimo. Pra gente ter, né, um resultado... Essa crocância aqui, né? Aquele bacon que reduz e fica gostoso. É isso aí. Então a gente começou... Eu peguei o liquidificador aqui, antecipando uma outra... A gente vai fazer o molho aqui. Eu vou começar com manteiga. Marcos, eu poderia usar óleo? Manteiga porque a gente vai usar creme de leite. Então é o mesmo derivado, né? Você usa o creme de leite fresco? Eu tô usando o creme de leite fresco. A diferença é o creme de leite fresco, você tem um ponto... É mais difícil de talhar. Né, Sandrinha? É. O de caixinha pra talhar é muito mais fácil. Não é um molho bechamel, né? Não. É um molho branco. Quem quiser em casa substituir por bechamel, não tem problema nenhum. Qual que é a proporção? Três colheres de sopa de farinha, três de manteiga pra um litro de leite. Faz lá até chegar no ponto. Aí você pode substituir. É uma forma até mais barata. Eu coloquei manteiga, que eu vou aumentar o fogo. A manteiga também tem que tomar muito cuidado porque ela tem um ponto de fumaça, ela queima muito fácil. Ponto de fumaça abaixo. Cebola. Eu vou refogar aqui. Cebola. Alho. Deixa eu aumentar. Tá frio a panela. Tá muito frio hoje, né? Então tá frio ou não tá? Eu até cheguei hoje, eu falei, eu não sei se sou eu, mas eu tô sentindo um frio. Você viu, né, Sandrinha? Eu tô assim desde ontem, Balda. Eu olho a temperatura no celular e ela não condiz com o frio que eu tô sentindo. Ah. Eu tô assim também. Eu pensei que era eu. Porque não tá tão frio na temperatura, mas eu tô sentindo frio também, desde ontem. E dentro de casa é a mesma temperatura. Aliás, tem dias que a temperatura de casa é mais fria do que fora, né? Então aqui, ó, eu coloquei cebola, coloquei um pouquinho de alho. Eu amo louro. Vou colocar duas folhinhas de louro. Deixa refogar. Como você gosta da cebola, é uma das coisas que eu falo quando eu ensino a cozinhar. Porque a gente tem que ter critério e saber o que a gente tá fazendo. Se você gosta dela ácida, você só salteia rápida. Se você gosta dela mais sutil, a gente deixa ficar translúcida. Ah, quanto mais tempo fica, então ela fica mais imperceptível. Mas se você deixar muito, ela carameliza. Como é que você quer a cebola no seu prato? Tá tudo certo. É escolha. É escolha. Isso é muito pessoal. Eu gosto da cebola mais ácida e mais crocante. Isso é um gosto muito pessoal. Aí eu só salteio, é bem rapidinho. E já segue o molho. E já segue. Mas quem gosta de mais não tão forte, mais suave, mais sutil, deixa ficar translúcida. Então aqui eu coloquei... Agora eu coloco a rúcula. Que gostosa essa combinação, né? Ficou uma delícia. Ó, Sandrinha. Muito obrigado. Então aqui, qual que é a ideia? É só murchar. Agora também tá quente demais, Sandrinha. Você não fez nada com a rúcula, né? É. Só lavou e colocou aqui. Só lavou e colocou aqui. A ideia é murchar, que nem espinafre. Sim. Vai reduzir bem, a gente mal vê aqui. Porque aqui, ó, tá vendo? Vocês não estão sentindo em casa, mas o cheiro da rúcula subiu, ela levantou. Subiu, a gente já extraiu esse perfume, né? Então agora eu entro com o creme de leite. Que é um litro do creme de leite fresco. É. A gente tá com a metade da proporção... A proporção é a mesma. A gente só tá fazendo metade da receita. Meia receita aqui. E você pode fazer também em casa, caso você queira. Mas sempre segue essa proporção. Tá. Então a ideia agora é a gente deixar esse creme de leite levantar uma fervura, ferve por um, dois minutinhos, mais ou menos, porque daí a gente consegue também pegar todos esses sabores e levar pro creme de leite. Feito isso, a gente vem agora aqui pro lixo cofador. Ah, você vai bater o creme. Então essa rúcula vai deixar ele verdinho. A gente tá na TV, então não vou esperar. Aqui deixa ferver, deixa uns dois minutinhos só pra dar uma apurada e daí a gente vem e bate. Posso bater o creme quente mesmo? Da panela direto? Eu vou bater quente. O melhor modo de a gente colocar aqui... Mas você recomenda ou não, Balder? Não, tem que tomar cuidado, né? Eu bato... Eu sempre bato... O grande problema disso é a gente fechar quando tá quente, porque daí ele estoura, né Sandrinha? Se você deixar um buraquinho ou um buraquinho, não sei o que é, a pressão acaba saindo e não estoura. Se for, vai virar... Se estourar, vai virar meio. Eu já achei... Até vou me distanciar. A Sandrinha faz assim, ó, pra mim, quando ela acha arriscado. É, então... Em casa, talvez seja uma boa ideia esperar amornar, né, antes de bater? Pode ser, se quiser. Pode ser. Eu, pra fazer... E pode ficar tranquilo, porque se você faz isso, o liquidificador não quebra, não acontece nada. Tá ótimo. Então, perfeito. Eu tô... Eu fiz isso só pra gente colocar primeiro o líquido, pra facilitar eu colocar aqui. A gente tá falando isso, mas o nosso creme de leite não tá tão quente assim, porque a gente não deixou fervem. Sim, não ferveu, né? Ele tá morno, praticamente. Mas, por segurança, deixa esfriar um pouco, lógico. E aqui eu vou... A Sandrinha falou que eu não ia fazer caca. Jamais, balda. Aí, ó. Azul. Foi tudo, né, Sandrinha? Vai voltar pro bacon, né? Ah, vai voltar pro bacon. Ó, agora eu coloco o nosso... Nossa rúcula. Ah, Marcos, eu não quero um sabor de rúcula tão acentuado. Não precisa colocar todas. Coloca só metade. Se você gostar mais, tipo um pesto, coloca mais rúcula. É um creme branco, pesto, né? Porque essa história de você triturar a rúcula é bem interessante. Você consegue dar uma mexidinha pra mim? Sandrinha? Você mexe, Sandrinha? Por favor. Deixa eu tirar esse tablet daqui. Pronto. E aqui, som na caixa de... Está fritando. Lembra que eu falei que tinham duas etapas? A gente está fritando o bacon. O bacon, ele vai fritando assim, aos poucos. Aos poucos, ele vai caramelizando. Sandrinha, cadê? Só pra vocês verem em casa como é que fica. Ó, mas ele fica mais ou menos assim, ó, devagarzinho. Ele não queima. Tá vendo que ele fica moreninho? Ó, caramelizado. Nossa, que lindo. Imagine isso em cima, crocante, caramelizado. E é só a gordura do próprio bacon, né? É a caramelização dele mesmo. Demora, então, Balda? Ah, demora um pouquinho, mas eu chego e coloco a primeira coisa e viro as costas e vou embora. E esqueço. Você deixa um foguinho bem embaixo, nunca vai queimar. Então aqui, deixa esse bacon ficar nessa consistência, nessa caramelização. Agora a gente vem... Aumenta o fogo agora. Tomatinho. Tomatinho cereja. Rúcula não tem com tomate seco? Tem. É, então ela gosta, aceita a doce. Isso aqui é sweet grape, é um tomate mais adocicado. Então ela vai dar exatamente esse contraste que dá o tomate seco. Agora ficou muito quente, né, Sandrinha? Deixa eu baixar. Esse fogão é potente. É. Mas aqui a ideia, eu não quero que cozinhe o tomate, eu quero o tomate ainda firme. Você quer sentir o tomate. Eu quero que ele exploda na minha boca. Então agora a gente pega o líquido, tá vendo que ele não murchou, nem nada. A gente pega o nosso molho. E... Então esse processo já é rápido, né? Porque o que demorou foi o tempo do bacon. Ou vai ficar um tempo apurando aí na panela? Aqui a gente... Não, agora eu venho, finalizo com parmesão. O parmesão, além de sabor, vai te também ajudar a dar uma textura, dar uma liga. Ou seja, o creme de leite não precisa reduzir tanto. Aí vai ficar mais saboroso também, né? Marcos, não precisa de sal? Não. Tem parmesão, tem bacon. Se quiser dar uma experimentadinha, mas teoricamente não vai ter necessidade. E aqui a gente vai mexendo. Tem aqui uma, Sandrinha. Num fogo baixo. Porque a gente não quer que o leite espume, né? Que ela soba, que ela ferva. Então eu vou abaixar. Enquanto vai cozinhando. Aqui, vai apurando. E agora tem que ficar mexendo sem parar? Não, de vez em quando só. Por que que é bom mexer? Porque o parmesão, ele dá uma decantada e pode pegar no fundo e acabar queimando. Então você mexe de vez em quando só pra que isso não aconteça. Fechou. Agora, vamos fazer... O recheio é o mais fácil. Porque é pegar todos esses ingredientes aqui... Mas que combinação gostosa, viu? Quem tá chegando agora no arroba Gazeta Mulheres tem as quantidades. E espiem o que ele selecionou. Eu achei, assim, que você pensou em mim quando você escolheu. Você nem sabe o meu paladar, mas eu gosto de tudo que tá aqui. Então aqui a gente vai usar a ricota. E a gente, eu tô falando... E no começo aqui eu falei que tem muito recheio, muito molho que dá pra ser feito, né? Que dá pra usar. Sábado eu fui comer com a Ká, com a Carol, num restaurante, aqui perto, aqui no... Perto daqui. E ela pediu um canelone. O canelone era recheado de ossobuco e um molho de tomate e folha de hortelã. Nossa, que delícia! Eu tô falando pra ver como as possibilidades, como dá pra sair do cotidiano do mundo. Mas eu achei que esse molho que você trouxe já foge também do cotidiano, né? Que normalmente é molho branco ou vermelho. Então aqui, ó, eu trouxe, eu vou colocar... Eu tô usando a ricota pra ricota dar uma estrutura pra nossa... Ela é a base, né? Do recheio. Ela é a base pra ela não desandar. Vou colocar queijo minas padrão. Não é pelo sabor, é pelo derretimento, assim como o da mussarela. Você pensa em tudo isso, né? Um queijo que segure, um queijo que derreta. Ah, daí você vai construindo, assim que você constrói uma receita. Daí aqui eu vou colocar o queijo... Cremoso. Cremoso. A gente vai misturar todos esses ingredientes. Deixa eu deixar aqui. Aqui um pouquinho de azeitona. A azeitona, toma cuidado, não coloca muito, porque senão ela vai roubar todo o sabor desses ingredientes. Você não vai sentir os outros, né? Aqui, ó, você vê em casa, a gente tem ali na receita, tá, acho que duas ou uma cebola pro recheio. Essa cebola eu refoguei no azeite e uma folha de louro pra não vir cebola crua. Ah, aí você deu uma caramelizada, então, né? É, ó, tá vendo? Tá bonita. A gente vai agregar esse sabor aqui, ó. E você fez isso com uma cebola, certo? Certo, uma cebola. Aqui tem meia. Ah, não, tudo bem. Porque a gente tá... Porque a gente tá... Estamos na receita reduzida. Aqui, manjericão. Pode pôr, que eu adoro. Também. E aqui, frango desfiado, defumado. Hoje tem no mercado, tem até naquelas lojas de marca própria, tudo. Tem esse frango, mas daria pra ser pernil, daria pra ser tanta coisa. E daria pra ser o peito de frango também, né? E aí poderia colocar, de repente, a fumaça, que você sempre fala? Pra trazer um defumado? Ou até o frango que sobrou do churrasco, né? Não é? É, aproveitamento até. Então aqui a gente tem, eu coloco um pouquinho de azeite. Azeite também vai ajudar a dar uma liga e, obviamente, sabor. E aqui é mão na massa mesmo, tá? Sucesso, hein? E aqui eu vou misturando até dar uma liga. O requeijão cremoso, ele vai ajudar a dar exatamente essa liga. Porque a gente tem frango e tem outro queijo, o Minas Padrão, que ele não tem como dar liga, né? Então a gente tá usando aqui uma gordura, no caso. Gordura sempre dá liga, assim como no hambúrguer, né? O que dá a liga é a gordura. E você colocou um pouquinho mais de ricota também, que é essa sua base, né? Tem 300 gramas, então ela já dá essa estrutura também. Então eu coloquei, finalizo com um pouquinho de salsinha. Ah, o louro você tirou, né? Eu tirei o louro que tava na cebola. Tá. Coloquei aqui. Então eu misturo. Posso pôr noz moscada aqui, dar uma temperada, pimenta calabresa, quem gostar. Acho que possibilidades tem um monte. Daria pra fazer, por exemplo, um canelone rechado com ragu, misturar as carnes, fazer meio porco, meio de carne, misturar tudo junto. Acho que tem um monte de ideia que dá pra ser feita. Mas é importante que a escolha seja de algo firme, como esse que você trouxe, né? Que não fique tão mole. Sim, sim. Dá uma inclinadinha a bola pro pessoal de casa ver? A carne, por exemplo, ela não vai sair porque ela não tem esse derretimento. Ela não cede, né? A carne. No caso, o queijo, sim. Então aqui a nossa base, o nosso recheio tá pronto. Em casa, leva pra geladeira uma meia hora, mais ou menos, pra ela ganhar consistência, ela ganhar firmeza, pra na hora de rechear, tá mais consistente. Perfeito. Tá bom? Leva pra geladeira, cobra e leva pra geladeira. E nosso molho, como tá? Tá indo aí? Tá que tá. Tá que tá, Sandrinha? Tá bonitinho, tá? Tá bonito, tá bonito. Ó. Ah, você colocou na manga, não é obrigatório? Ou é? Não, não é. Pode pôr na mão. Mas facilita muito e vocês vão ver, né, Sandrinha? Ajuda? Eu já deixei mais. Massa fresca. Massa fresca. Turma tá perguntando se poderia ser massa de pastel. A Kaline pergunta. Pode, por que não? É, tem bastante gente que faz canelone com massa de pastel. Fica uma delícia. Aliás, se fritar essa massa também fica legal, viu? Nossa. Fica. Bom, hein? Aliás, fritar macarrão é legal. Fritar, sabe, ravioli? Sim. Frita o ravioli, depois ele me fala. Fica uma delícia, incrível. De petisco, você diz? É, pode ser de petisco. É, eu já fiz na fritadeira elétrica. Fica bem gostosa. Sandrinha é uma faca, por favor. Coloca no molhinho, chucha. A Kati pergunta se daria pra substituir a rúcula por outra verdura, partindo desse princípio que você trouxe. Agrião. Agrião, espinafre. Espinafre. Mesmo repolho. Não sei. É muito pessoal, né? Tem que testar. Tem. Eu acho que a gente, sempre que cozinha, a gente tem que ter um critério do que tá colocando e o que eu vou colocar pra complementar ele, pra ter um equilíbrio. Por isso que eu falei da doçura, porque tem, não tem pizza de rúcula com tomate seco? Aí você tem só o tomatinho cereja. Tomate cereja, pra trazer. Marcos, eu poderia colocar no recheio um pouquinho de tomate seco? Sim. Sim. Por que não? Ia ficar uma delícia. Tô cortando aqui, eu vou cortar ao meio. Essa massa você comprou já assim em retângulos, né? Ah, eu comprei e pronto. Nesses retângulos fáceis. Sim. Essa aqui é uma massa de lasanha, né? Aí eu coloco no meio, olha a facilidade da manga. Ah, olha quanto recheio. É, ó. Bonitão, hein? Fazer o mais gordinho. E só no centro, pra que a gente consiga fechar, né? Sim. Aí depois é só enrolar, não tem necessidade de passar água nem nada, porque como vai enrolar, a junção dele vai ficar pra baixo. Quatro, tá bom? Mais? Não, acho que tá. Tá? Nós somos quatro. Tá. É, os nossos já tá ali, né? Ah, os nossos estão garantidos no forno. Não, aqui deu pra entender, tá claro. Tá. Aqui, ó. Só pra pessoal ver. Só pra vocês... Aqui eu tô colocando, mas repara depois esse que tá na mesa, como a gente recheou mais. O recheio, a quantidade de recheio é seu critério. Tá. Eu acho que não pode ser muito pra não ficar... Pra não... Eu acho que é legal ser elegante, pra ficar elegante, pra ficar mais delicado, né? Ah, eu acho tão elegante muito recheio, Baldo. A minha barriga também. Ah, eu acho isso de uma elegância. A minha barriga também. Ah, é tão bom o recheio. Eu falo pra apresentação. Sim, não, eu tô brincando. É. Vou colocar aqui. Marcos, eu posso juntar tudo? Pode, mas depois tem que tomar cuidado pra, na hora de pescar, já a gente for pegar pra servir, a gente não rasgar o canelone. Eles dão uma grudadinha, né? Não, e eu colocar a espátula aqui. Então, ó, se eu deixar aqui, tá um milímetro, tá vendo? Só. Bem pouquinho. E o molho também vai entrar do lado. E o tempo de forno é rápido, não é? Tá tudo pronto? É uns 20 minutos. Ah, não, a massa tá só fresca. Porque a massa, ela é fresca, ela vai precisar de uns 20 minutinhos no forno, assim como a lasanha. Tá. Então, aqui, ó, a gente já tinha o molho pronto. Ah, dá pra gente ver bem a diferença, ó, dá uma mexidinha. Ó, um ficou mais verde do que o outro. Mas não reduz tanto mesmo. É? Ele fica bem fluido. Eu vou usar isso aqui, ó. Né, Sandrinha? Tá mais bonito esse. Esse foi o que a gente fez agora. Aí eu venho. Que combinação boa. Se vocês tiverem louça aqui, pode ir no forno. Eu tô falando louça ou prato mesmo. Porque servir no próprio prato, assim, fica lindo, né? Então vê se a tua louça pode. É uma opção de a gente servir. Aí você tira do forno direto pra mesa. O queijo parmesão. O bacon a gente pode finalizar. A gente pode guardar um pouquinho desses bacons. Não usa tudo, porque no final, tá vendo que a gente... Coloca no tratamento. Ele coloca pra finalizar. E aqui, ó. Sucesso. Ainda mais nesse friozinho. Tudo que a gente quer, né? Um prato assim. E daí, agora... Esse vai pro forno. 20 minutinhos. Vou colocar. E agora a gente vai tirar... Olha só o que tá no forno. Cadê a lua? Tá aqui. Vou tirar dele. Você quer tirar esse, Sandrinha? Eu mesmo fico empolgado. Eu vou deixar o queijo aqui pra você colocar mais. Deixa o queijo. Deixa o queijo. Ninguém mexe no queijo. Olha... Olha como está o nosso canelone. Perdemos algumas pessoas agora que caíram do sofá assistindo isso. Bonito demais. Sandrinha, a gente tem uma espátula. E o aroma? Tá muito bom, né? Tá muito bom. Agora, ó. Tá vendo? Eu tenho que achar aqui. Tem que lembrar qual foi a direção que você colocou. É, sempre coloca numa direção só. Vai ajudar. Deixa eu deixar aqui no jeito pra você não derrubar. Ah, e tem que servir assim, né? Bem quentinho. Essa massa que você utilizou é pré-cozida? A fresca? É. É massa fresca. É a massa que fica na geladeira. Não é uma massa seca. Tá. Se você pegar uma massa seca, daí o ideal é você colocar numa água pra dar uma pré-cozida. Só pra ela ficar maleável pra gente... Agora a gente finaliza com os bacons. Ai, que sorte chamar isso de trabalho, ter que experimentar esse prato. A gente pode cortar um tomatinho. Vou cortar aqui mesmo. A gente pode pôr aqui no cantinho, só pra dar uma enfeitada, quem quiser. Pode pôr um manjericãozinho, ó. Ah, arrasou. Entendeu? E daí a gente tem um parmesão pra finalizar. Nunca é demais, né? Nunca é demais. A MP Domingos falou que você é um colírio para esquentar esta tarde fria. Você e seu prato. Lindos! Obrigada, Balda. Obrigado. Vou dar um recado e volto. Você serve a turma? Pode ser, por favor? Com prazer. Aí a gente se encontra pra experimentar. Que espetáculo, hein? O Anny tá bonita, não tá, turma? Tá. Ainda mais como é que a moça falou que o Balda é. O que que era pra ela? É um colírio? Um colírio. Tá com cartaz, hein, Balda. Vocês não sabem o que eles estão me apertando. Não, é ele. Muita gente comenta aqui, ó, que o Balda é lindo, simpático, elegante, fofo. Ele tem uma mão boa, né? São só emojis. Olha! Você tá com cartaz, hein, Balda. Olha ele! Tá com tudo, hein? Ó, vou cortar o meio só pra vocês verem. Pode, Balda? Lógico, por favor. Aqui, ó, pra gente mostrar como ficou esse recheio aqui. Ó, que bonitão. Gente, isso tá muito suculento. Peraí que ninguém viu nada. Desculpa, Traque. Aqui, ó. Vou cortar. Nossa! Tá bom, meninos? Tá bom. Tá maravilhoso? E eu achava que o Balda só sabia fazer churrasco e hambúrguer, hein? Não é, menino? E ele, ó. Nossa! Campeão, hein? Gente, mas que molho! Nossa, tá muito bom. Campeão. É esse, Balda. Nossa, ficou... Até eu me sorprendendo. Nossa, mas ficou espetacular. Tá bom demais. Você já fazia ou você criou pra gente essa receita? Qual a história dela? Conta mais histórias aí pra gente comer. Faz em casa que é bom, hein? Não, eu sou meio... Eu se viro anos 30, né? Eu gosto... Eu falo, me dá uma dificuldade aí pra eu resolver. A Sandrinha, a gente ia fazer canelone. A gente tava vendo qual tipo de canelone a gente ia fazer, o recheio e tudo. Daí a Sandrinha comentou que ela foi pra Itália, não faz muito tempo. E ela falou que comeu um canelone, o recheio era um pouquinho diferente, mas tinha defumado. E o molho, a base era de rúcula. Exatamente o que ia na rúcula, aí já... Não sabia. Não sabia exato. Aí a gente... Eu dei uma pesquisada e a gente montou essa receita. Eu testei em casa, obviamente, né? Sim, sem dúvida. E trouxe aqui pra vocês. Nossa, tá uma delícia. Que resultado é esse? E como você disse, né? Não são ingredientes tão complexos. Sim. Parabéns por isso, viu? Obrigado. Parabéns. Arroba Marcos Balda. Arroba Marcos Balda, sempre arrasando com a gente. E essa receita é pra salvar, assim, colocar um negrito no caderninho de receitas. Dia dos pais, menos de um mês, né? Vale a pena fazer com o papai, né? Nossa, que receita boa. E um recheio diferente, né? Porque se a gente tá acostumado... Ah, não, palmito... Queijo e presunto. Sempre. Queijo e presunto é campeão. E aquele molho ao sugo, né? Isso. Ou bolonhesa, ou molho branco simples, não? É engraçado porque na panqueca a gente faz vários recheios, só que no canelone não. Por quê, né? É. Eu uso muito, por exemplo, essa combinação que eu tava falando, tipo da rúcula, eu pego de receitas, eu pego até de cardápio de pizza, porque são ingredientes que casam, que combinam. E eu uso isso pra depois a gente montar. Por exemplo, o bacon vai te trazer crocância também. Sabor. Sabor, caramelização. E você falou da explosão do tomatinho, acabou de acontecer. É, explodiu, ficou líquido ali, ela explodiu. E adocicado. Nossa, balda! Sua comida é boa, viu? Parabéns. Parabéns. Ele é bom, né? Ele é bom, né? Volte sempre, viu? A gente vai te chamar. Eu amo vir aqui. É a primeira vez hoje, né? Primeira vez? Que bom. A primeira vez dessa semana. Isso. Você conversa com ele pra ele voltar, então, Ti? Olha, vamos ver se... Baixa a pausa. Nós dobramos o cachê, porque a gente, quando você veio aí, a gente achou que você era uma porcaria. Mas agora que você realmente mostrou que sabe, cachê dobrado pra você na próxima. Ó, vou cobrar, hein? Tá cobrado. Com onde que eu subo pra cobrar? Obrigada, balda. Que delícia. Parabéns. Obrigado, satisfação. Até já, meninas.